Fala meu povo, boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde ainda, né? Daqui a pouco é boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Temos aí já uma galerinha chegando aí. Fala Matheus, fala Pedrão. Estamos de volta com mais uma live. E será que hoje sai a pesquisa verde? É, pois é. Pra quem não sabe, Dyson é um jogo lento, mas ao mesmo tempo dinâmico, tá? Ao mesmo tempo que algumas coisas são um pouco demoradas, você tem várias outras pra ir fazendo no meio do caminho. Você não precisa ficar parado esperando algo acontecer. Você pode estar sempre fazendo outra coisa em outro lugar. Então ele é bem dinâmico nisso, mas em compensação ele é um jogo lento. Pra você terminar ele demora, demora pelo menos aí. Eu acho que eu já vi um speedrun de Dyson, eu acho que o cara, na época, antes da Dark Fog aí, eu acho que o cara fez em 5 horas, 6 horas, alguma coisa assim. Mas é speedrun, né? Speedrun não conta. Certo? Vamos lá. A galera já deve estar chegando já, já. Deixa eu ver aqui se eu entrei no Discord. Não entrei. Fala, Diogo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Joia. Já estamos ao vivo, hein? Já mostrei na live pra não ficar com dois sons, já. Fechou. Como é que tá o som aí, a imagem? Tá tudo beleza pra vocês? Tá tudo certo? Vamos pra loucura. Preciso... Deixa eu ver. Bom, a gente finalizou o processo de fabricação de matriz roxa. Agora, pra entrar na próxima... Quanto é que tem de ferro lá no outro planeta? O problema aqui vai ser o ferro, né, mano? Não sei se vai dar 600 mil. Não, só tem 200 mil de ferro no planeta novo que a gente foi. Estratégico 2 tem 454 mil de ferro. Porra, tinha 900 mil de ferro aqui, ó. Fala, William. Boa noite. E lá no... Será que... Lá no estratégico 4 tem 600 mil. E lá no 5 tem mais 600 mil. Tá, tem bastante ferro ainda, mas a gente derreteu o planeta, né? Porra, tinha 900 mil, mano. Acredito que está tudo armazenado aqui. Deve estar em alguma torre. Acho que o Lucas puxou tudo. Mas mesmo assim, cada torre só aguenta 10k, mano. Será que nenhum fez o bugzinho da torre? Se fez... Porque eu fiz sem querer no meu save. Não, não é pra fazer não aqui. É, então. Não, acho que o Lucas só saiu puxando só pra qualquer lugar. Tem ideia de como faz pra traduzir esse jogo. Mano, os caras estavam comentando ontem aí. Eu vi um cara falando que tinha traduzido o jogo. Mas... Não faço ideia. Aqui tá ok. Produção de plástico, 100%. Produção de grafeno também, 100%. Precisa começar a torrar esse hidrogênio aí. Hidrogênio aqui tem que ficar disponível, o Ply. Deixa eu ver se ele tá puxando lá. Tem como fazer um tutorial desse aqui? Pega a minha segunda temporada. Pega a segunda temporada no canal que... Lá você vai achar tudo o que você precisa. Agora, tutorial específico, mano. É um jogo básico, tá errado? É faz fábrica e puxa esteira. O resto é... É a gosto do cliente o resto. Não tem muito segredo não esse jogo aqui, nesse sentido. É que quando veio a Dark Fog, o jogo deu uma complicada. A Dark Fog o jogo deu uma complicada. Tanto é que quem tá comprando o jogo agora, eu aconselho nem jogar com a Dark Fog. Nem a jogar com a Dark Fog. Eu aconselho jogar o jogo primeiro sem a Dark Fog. Porque a Dark Fog já é pra quem conhece o jogo. Quem chegou agora no jogo vai... Vai sofrer, viu, mano? Se for jogar com a Dark Fog. Olha, a produção aqui deu certo. Hidrogênio... Como é que tá o Call of the Life? O Marcelo mudou o IP do server? Não. Talvez da Live passada. Ah. O que eu saiba não mudou. Você olhou no chat aí do Discord? É esse mesmo que tá no chat do Discord? Não. Eu tava com o último ainda que eu entrei. É um ótimo jogo. Aconselho comprar. É top. O brutinho entrou, nem falou boa noite. Ele falou baixinho. Brutinho é foda. Ô, louco. Um homem desse tamanho falando baixinho assim, mano. Quer conquistar quem? Tá querendo seduzir quem aqui? Querendo seduzir o jogo? Produção de fibra ótica, ok. Aí, agora, pra fazer a matriz verde e liberar a extratora top, aí é lente, né? Lente é preciso... Nossa, vai ter que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que fazer uma produção... Tem que fazer mais motor. Não tem o que fazer. Essa área aqui livre. Não tiver mais motor. Pode ser que... Tá vazando o áudio de alguém aí. Meu? Tá vazando. Peraí. E fazer mais uma de motor. Fazer mais uma de motor. Não sei nem se essa aqui tá dando conta. Ah, porque tá faltando rodela. Tá faltando a rodelinha. E pra fazer a rodela, falta... Ferro. Fala, Miyako. Tudo bom? Dá pra fazer solo, sim. O 3.000%. É possível. É possível, sim. É bem difícil, mas é possível. Tem que dar upgrade nessas esteiras aqui, ó. Achei qual que é o problema aqui das rodelas. Eu falei que ia tentar de novo, pô. O 3.000%. Só não chegou o tempo ainda. Mas eu vou... Vou tentar de novo. Tá vazando agora? Não. Ah, beleza. Senso do Mixon. Ele tá comendo minério de ferro com farinha, meu. E aqui tá... Overpower. Pronto. A rodelinha upgrade total. Cobre não precisa. Ferro também já tá... Não tava. Tá faltando as placas. Por isso que tá faltando. Tava faltando esteira pra... O negócio funcionar. Isso aqui que vocês tão vendo a gente fazer, tá? Pra quem não jogou o jogo ainda. Isso aqui que vocês tão vendo a gente fazer nessa série aqui. Isso aqui é coisa de maluco, tá, mano? Isso aqui é... Late game total. Essas firulas aqui. E o que vocês viram durante o decorrer das lives, né? Desde quando começou isso aqui. É algo extremamente difícil de ser feito. Tá? Não pode levar em consideração, não. Porque o jogo não é tão difícil assim. O jogo não é tão difícil. Tanto é que vocês podem ver que agora que a gente dominou dois sistemas. Já um sistema, na verdade, né? É... É bem mais tranquilo agora que a gente dominou. É, pode até deixar o jogo aberto. Sair e fazer outra coisa. É claro que você sempre corre o risco de pousar um... Uma nave aí do... Da Dark Fog, né? Mas o jogo não é isso que vocês viram durante a série, tá? Aqui é multiplayer, é loucura. É um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas caso quem vai começar agora no jogo. Vai encontrar um jogo bem diferente. O jogo bem mais calmo, bem mais tranquilo. Isso aqui era pra estar sendo disponibilizado em torre, né? Bom, agora tem rodela. Vou puxar pra cá, pra cá. Aperte essa esteira aqui. O brutinho já... Caiu, brutinho? Não. Tô indo pra cá. Tava lá no dois. Botando mais minério. A gente já precisa se preparar pra sair desse sistema aqui, hein? E agora a gente tem que ir pra um longe. A gente tem que ir pra bem longe. Pra encontrar o máximo possível de... Caramba, acabou minha destratora. De minério de ferro e cobre. Mais ferro, né? O cobre a gente usa muito, tá? Brutinho. Na parte dos processadores. Mas é que a gente não começou a investir pesado ainda nos processadores. Mas o cobre usa tanto quanto o ferro no late game. Até mais se marcar. Por conta dos processadores. Então... Não se deixe enganar, não. Achando que... Ah, cobre é de boa. Ah, já vi que cobre e ferro... O ferro é mais... É early mid game. O ferro. Consome bastante mesmo. O cobre é... Chega a consumir mais do que o ferro no late. Pariu dando upgrade nas coisas erradas aqui. Mike falou que vem. Bom, tá travada a esteira de cobre. Tá travada. Empilhadinha, ó. Quatro cobre empilhadinha aqui. Coisa linda, ó. Hum... Ó. Ó. Nós. É... Essas esteiras aqui... Também tá travado. Que é a de... Engrenagem. Essa daqui... Não tá travado. Mas provavelmente a rodelinha não tá chegando até o final aqui, ó. Por falta de esteira. Agora tem rodela. Só não tem saída o suficiente. Agora vamos dar... Dar a rodela. Ih, acabou. Deixa eu ver se o drone já tá entregando aqui. Porque fez umas pesquisas do drone, né? Sim. Vamos lá. Vou pedir aqui. 1.200. É... Não. Aqui eles não tão chegando. Oh, tá. Devia tá verde aqui. Não devia... A verde não. Azul, né? Ah, agora ficou. Fazer uma pedida aqui também de sorter. Deixa aí com uns 400... Ah, os dronezinhos vindo trazer esteira pra mim, ó. Aqui eles já tão chegando já. E aí eu... Essa é a melhor parte do jogo, cara. Mas estão trazendo pouco ainda. 140. É, pouco ainda. Eles tão... Tão zoadinho. O que resolveu o problema das naves interplanetárias... O problema das naves interplanetárias é que a gente não tem a pesquisa ainda pra... Pra ser interplanetário. Esse é o problema. E essa torre cheia de míssel aqui sem... Sem lugar pra mandar. É isso. Foi do Mike, certeza. Ele deve ter pedido todos os mísseles pra fabricar o míssel 2 aqui, ó. Ah, certeza, mano. É certeza absoluta. Certeza que ele fez isso. Ele não bota controle nenhum. O Mike, se não colocar a coleira nele, mano... Ele sai maluco no jogo. O Mike é embaçado. O bicho é... Aqui é a esteira verde, né? Manda pra cá. Ó, o Dark Fog atacando... Estratégico 3. 3, vou lá, ó. Você tem tapa-buraco? Tenho. Ó, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando a respeito dos drones logísticos, é esses pequenininhos que eu tô vindo entregar aqui, ó. Eles tão trazendo daqui, ó. Eles pegam aqui e traz pra mim automaticamente, ó. Porque eu setei que eles tragam pra mim 1.200 esteiras, ó. Quando chegar em 1.200, eles vão parar lá, ó. Só que eles têm um limite. Tá? Eu vou mostrar aqui pra quem não entendeu ainda como é que funciona. Aqui na parte aqui de automação, é... Logístico e bot aqui, ó. Ele tem um limite atual de 110 graus de... De levar o material. Ou seja, qual que seria pra dar a volta no planeta? 180 graus, né? Porque, né? 180 mais 180, 360. Só que eu só tenho 110. Então, em determinados pontos do planeta, eles não conseguem chegar. Já as torres grandes, essas torres aqui, ó. Você consegue mudar, tá vendo, ó? O limite do drone delas aqui, ó. Você pode limitar. Só que esse drone logístico aqui, não. Esse drone aqui precisa de pesquisa. Pra ir liberando ele, ó. Que no caso é essa pesquisa. Essa pesquisa aqui, ó. Olha lá. Cada pesquisa vai aumentando o... Quantos graus o range vai aumentando. Se eu fizer essa pesquisa aqui, agora vai aumentar mais 30 graus. Que vai pra 140. E aí, finalizando com essa aqui, mais 40 graus. Que vai pra 180. Ou chega em... Entrega no planeta inteiro. Ou seja, né. Entrega no planeta inteiro. Sabia disso, Brutinho? Não. Então tá sabendo. De nada. No planeta inteiro deve ficar show. Ah, colocou as dois tipos de esteira aqui. Agora que eu vi, é que tá filtrado. O Sorter tá filtrado aqui. Já tá no esquema. E aí, eu vou pegar mais esteira aqui pra continuar a brincadeira. Tem alguma fonte de energia pro Mecha em estratégia de 1? 1? É, foi o planeta que tava mais perto pra me pousar. Você conseguiu pousar, mano? Consegui, cara. Meu Deus do céu. Que desesperador, cara. A nobada de ontem me deixou bravo. Desesperador. Deve ter alguma coisa aí, mano. Se não tiver... Você tá no 1? É. Eu tô procurando nos baús aqui. Deve ter alguma coisa nesses baús. Eu vou levar aí pra você um bom, pra você não ter mais problema. Não, 1 não. Você tá no 2. Não, você tá aqui, pô. Você tá no planeta certo, Diogo. Ô, cacete. Eu tô no 1, é. 1 é o certo, pô. Cadê você? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem cá comigo. Zé. Achei esse. É aqui, ó. Tava perto já. Dentro dessa torre aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Deutério. Só dá pra pegar stack de 30, tá? Então pega aí 3, 6, 9, 120. E aí você enche o seu tanque. E aí a energia pra, sei lá, queimar aí. Não faço ideia, mano. Umas 5 horas. Até a próxima viagem especial pra não... Umas 5 horas. Não, é muita energia isso aí. Isso aí é coisa de maluco. A quantidade de energia que esse cara aí fornece. Pronto, obrigado. A velocidade dos drones também é limitada, né? Boa lembrar. Bem lembrado, Pedro. Porque tem a pesquisa aqui de distância dos drones aqui, ó. A de velocidade deles também é aqui junto com esses, né? Não. Aqui a quantidade de carga é aqui, ó. Aqui, ó. A velocidade deles também fica aqui, ó. Logística drone e logística bot, ó. Também aumenta junto com as demais pesquisas. Então, as pesquisas de velocidade são todas juntas de todos os drones. Esse aqui, ele só tem essa pesquisa diferenciada do ângulo de entrega, né? Ou seja, no nível 1 é 20 graus só, mano. Não nem... Sabe? Até chegar no 180, essa entrega aqui, nem vale a pena usar esses caras aqui, mano. Eles são muito caros, sabe? Eles são bons pra ficar distribuindo entre os próprios baús. Aí, beleza. Agora, pra fazer a entrega no Icarus, eles são horríveis. Eles são horríveis. 5 horas queimando. Lá, ele. O Diogo agora vai queimar 5 horas aí, ó. Seguida. Que marcada, cara. Que marcada. Tá liberado aí, pô. Pra você queimar 5 horas seguida. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui ficou boa a velocidade agora de entrega. Então, acho que o que tava travando a nossa produção era... Era isso mesmo, mano. Era as esteiras. As esteiras de entrega estavam muito lentes. E uma esteirinha zoada aqui, ó. Olha que sacanagem isso aqui. Ó, aqui. E aí, dói o olho, né? Nossa, assim não muda muita coisa. Aqui tem que aumentar também. Chegar lá do começo. E aí, não tem isso. É, eu tenho que melhorar também... O quê aqui? Deixa eu fazer um melhoramento em área. Que aí, já melhora tudo, já. É item, viu? É item. Acabou o Sorter MK3. Acabou mesmo. Será que os dronezinhos estão vindo entregar essa merreca? Pior que estão. Tá vindo 68. É, pra isso aqui até vale a pena, mas pra... Eles também tiram itens de você, tá? Se você marcar eles aqui, por exemplo, aqui, ó. No cristal, ó. Se eu marcar aqui no cristal... Se eu marcar no cristal... Caramba, pera aí. Aqui, ó. Se eu marcar no cristal aqui pra coletar... Tá vendo, ó? Eu posso falar que pra eles coletarem tudo de cristal que tiver comigo. Aí, se de caso em algum lugar tiver o baúzinho que pede cristal... Os drones tiram o cristal do meu inventário e levam embora. Desse inventário aqui, tá? Desse inventário logístico aqui. Olha lá, eles vindo entregar. Olha eles vindo entregar. Eles fazem as duas funções. Entregador e lixeiro. É, eles fazem as duas funções. Eu vou ter que ir lá de qualquer jeito porque... Eles trazem pouco. Aí, Diogo. Trinta minutos queimando com o relógio parado. Ô, louco. Para com isso. Os caras só tem amigo aí no chat seu. Só tem amizade, só. Eu tenho o outro sorter. Não tenho... Com a esteira aqui também? Ué, por que com a esteira desse lado? Com a esteira no sorter. Mano, colocaram... Ixi, aqui é sorter. Colocaram errado aqui, ó. Peguei flagrante aqui o erro. É o sorter MK1 que vai... Tá vendo? Já achei cagada já. Tava parada a produção de sorter porque tava... Colocaram esteira nesse baú aqui, ó. É coisa do Mike. Certeza. Só pode ser o Mike. E eu coloquei esteira de novo? Não, agora fui eu. Agora foi. Aí, agora tá certo. Era pra ter colocado o sorter, pô. Aqui, ó. A esteira é aqui, ó. Aí não, pô. Gritando o cara aqui. E aí, vou e dou uma derrota. Tá certo. E aqui tá certo também. E aqui é o que tem, né? Ela tá completamente parada a produção de sorter. Tá, agora vamos voltar. É, não pra isso não. Tá aqui. Nesse planeta tem 85 mil de ferro. Vamos ver no sistema quanto tem. No sistema ainda tem 1 milhão e 900 mil. Ainda tem 12 veio de ferro que a gente não coletou. Carvão tem 1 milhão. Petróleo tem 19 no total. Tá usando 14. Fariais tem bastante. Tá, ainda tem bastante recurso. Aí tá vendo? Talento, ó. Pra trazer as coisas pra dentro aqui da produção. Por isso que tem que dar upgrade no sorter. Aqui foi. Agora eu tô dando upgrade pro branco aqui. Pra atender ninguém. Aqui foi, né? Tá travado aqui o motor, ó. Travou. Não tem nem pedida. O que é muito bom pro meu próximo material, que no caso é esse aqui, ó. Que a gente já tem tudo disponível pra ele. Aí eu já vou copiar. Porque ele vai dar bem em cima. Três recursos. Esse aqui, né? De três recursos. Eu prefiro pegar de motor. Essa aqui, ó. Esses motores aqui eram pra tá sendo borrifado, né? Só que fizeram pedida de ferro pra cá. Foi do Lucas isso aqui. Tá lento aqui, ó. Coisa errada aqui. Tudo bem. Ctrl C. Tem que pegar junto. Tá vazando áudio aí, hein? Tem cachorro latindo. É o meu. Eu vou diminuir mais ainda. Ah, prende esse pugento aí. É do vizinho. Eu não tenho cachorro, não. Vai. Você falou que é meu? Meu áudio. Ah, agora. A gente vai usar isso. Tem que deixar o espaço. Deixar o espaço não. Vou só pular aqui e fazer uma gambiarra aqui, ó. É aqui, ó. Ah, dá pra ver na BP que tem esteira errada. Tem que alterar lá a BP. Tem esteira errada. Tá vendo? Ainda tem esteira errada. Ok. A fábrica tá certa. Ah, já tem a fábrica MK3. Mas por enquanto vamos nessa. Ih, copiei a mais aqui, ó. Ah, droga. Ô, saco. Eu copiei a mais. A antena tem antena. Ah, eu sei que eu copiei a mais. Vou botar agora. Aí troca aqui por isso. Isso aqui é mod, tá? Trocar as receitas aqui, tá? Tanto das torres quanto da receita e tudo, é mod. Não dá pra fazer isso no Vanilla. Então agora nós vamos trabalhar com esse cabra aqui. E aí a primeira pedida dele é motor 2. A segunda pedida dele é cobre. E a terceira pedida dele é grafeno. E aí o retorno é ele mesmo. E aí no final aqui nós vamos pedir um burrifadorzinho. Coisa linda. E aí agora nós vamos colar esse cabra aqui, né? Vamos ignorar qualquer coisa que tiver no caminho. Depois eu ajusto as esteiras lá. É isso que eu quero. Isso deu certo. Aí, ó. Perfeito. Passou a esteira no meio. Perdi o quê? Três fábricas, ó. E o Mike queria tirar isso aqui. Só... O Mike queria tirar 20 megawatts de produção de energia. Pra poder colar a BP certinho. Tem que matar mesmo, viu? Os ajustes aqui ele não sabe. Aqui, mano. Era só ter colado em cima, mano. Olha lá. É? Tirou três fábricas só. Vamos pegar um pouquinho mais de fábrica aqui. Acho que a gente precisa fazer a pesquisa verde, Márcio. Pra poder fazer... Márcio? É, lá no chat. Que susto. Pra poder fazer a mineradora grande. Aí, essa aí é GG. Essa mineradora... A próxima mineradora é GG total. É absurdamente forte ela. Ela tem saída de esteira direto de dentro dela, brutinho. Ela usa drone também. É loucura. Aí facilita bastante, né? É absurdo ela. A área dela é bem maior também, né? É, a área é gigantesca. Gigantesca. Tem que fazer os ajustes aqui. Deixa eu pegar um pouco de drone. Peraí, tchau. Aí, a terceira aqui é Grafé. Call demand. E aqui a gente vai dar uma burrifadinha. Aí. Ah! Disfarce. Colocou errado aqui. Aí, pronto. Fala, Walisson. Beleza, mano? Boa noite. Ok. Já estamos produzindo... Motor rosa, hein? Tem motor rosa, brutinho. Pura. Motor rosa é pra quê? Fazer as novas máquinas? É tudo que tem de... Envolve a parte de Warp, Deutéria, essas coisas. Tudo envolve esse... É um contentor de partícula, né? A gente precisa dele pra poder fazer a matéria estranha. E a matéria estranha é matéria-prima pra fazer as coisas da pesquisa verde. Pra fazer a lente, por exemplo, usa matéria estranha. Só que a matéria estranha é feita no colisor de partícula. E o colisor de partícula é caríssimo energeticamente. Nessa parte que eu tô no meu jogo também. Caríssimo. Caríssimo. Dor de cabeça pra fazer. A gente precisa começar a montar a esfera de Dyson pra começar a gerar fóton. E aí com esses fóton a gente tem a matéria-prima pra entrar no endgame de fato. Ó o Renato, bichinha. Chegou aí. Fala setup noob, mas não sabe nem jogar Dyson, né? Nunca nem jogou. Eu gosto é assim, amostradinho. Aqui, até aqui, daqui, até aqui. Olha aí o macete, ó. Olha o macete. Olha o que o Mike teve preguiça de fazer. Foi isso. Olha aqui o que o Mike teve preguiça de fazer. Tem que é mais um de altura ainda. Mais aí, ó. Easy peasy. Agora com as novas esteiras, ó. Antigamente isso não dava, tá, gente? Isso aqui é novo. Isso aqui é recente, recente, recente do jogo. Esteira vertical. Não é mole. Vai fazer a estrela hoje. Eu tô tentando iniciar o processo de montagem das peças da esteira. Da estrela. Da esteira. Ele precisa disso aqui, ó. A gente já tem praticamente tudo pra fazer. Na verdade, a gente já tem tudo. É isso e isso, né? É verdade. Esses dois aqui. Quero fazer ainda um de derretimento de... Aqui pegou um pouquinho também, ó. Do último aqui. Vamos ver o que dá pra aprontar aqui. Vamos ver o que dá pra aprontar. Aqui não passa, né? Não passa, ó. Dá pra dar um pulinho, será? Dá pra dar um pulinho. Ele vai trazer motor. Será que aqui também funciona o pulinho? Eu consigo trazer dois produtos. Esse aqui lascou, né? Acho que é mais fácil ignorar esse aqui do que... É mais fácil ignorar, mano. Esses últimos aqui é mais fácil ignorar. Você nunca viu, porque você é noob. Por isso você nunca viu, Dyson Sphere. Quem é o noob agora? Pronto. Temos contentores de partícula agora, ó. E aí, com os contentores de partícula, a gente pode fazer agora a matéria estranha. Que é esse cara aqui, ó. Que é feito no colisor de partícula. Aí vai deutério, dois colisor de partícula e dois ferro. Aí agora nós temos um probleminha. Eu posso até usar a mesma receita, só que não dá, porque é com esse cara aqui, ó. É com esse cara aqui, ó, que faz. Ele consome... Ele consome 12 megawatts cada um. Se a gente colocar 10, é 120 megawatts funcionando. Atualmente nós estamos produzindo 1.18. Estamos consumindo 900. Eu tenho 4 aqui comigo. Acho que dá pra começar, pelo menos. Nossa, eu tô com 377 fábricas. E essas fábricas... Tá esperando alguma coisa aqui. O que que é? Processador. Foi do mais. D5, D5. Aqui tá normal, tá? Não cai, não. É, eu não sei o que eu vou fazer aqui, não, viu, mano. Mas eu preciso começar a produzir. Se ficar olhando, não produz, não, viu? Acho que eu vou trabalhar com uma fiada aqui. Em linha reta. Eu acho que não dá pra pôr aqui, não. Falei? Muito perto, ó. Teria que pôr aqui, mas só dá pra colocar aqui. Eu vou trabalhar aqui no meio. Essa área, onde é que dá pra passar a esteira. Passa a esteira. Vixe, que maria. Tá, piquei. Caiu, Brutinho? D5. Tem que ter espaço vazio aqui no meio. Talvez eu até comece a colocar... Aqui dá pra construir. É bom usar a grande visão contrária. Ferroela, velho. Esse cara aqui, ele vai trazer pra cá. Pé, partícula. Pé. Anda, demanda. Fala, Maurão, tudo bom? Queira um pouquinho mais pra lá. Ah, não. Tava certo que eu vou colocar do lado de fora aqui, ó. Ô, droga, viu? Terminou a última pesquisa, hein? Agora a nossa pesquisa tá no talo, a velocidade. As pesquisa aqui devia ter sido feito antes. É. Devia ter sido a primeira. A gente, Marcelo, criando aí, eu vou arrumando a bagulha. Vai ter que jogar um pouco de hidrogênio fora, hein? Pra fazer deutérico. Ah, vai chegar um pouquinho aí. Tem a esteira. E aí, Brutinho? E aí? Tá de bobeira na favela aí, pô? Ó, o botão já. Já tem 10k de contentor de partícula? Caramba. Então tá boa. Ô, Brutinho, você consegue fazer mais contentor de partícula? Ó, polisor de partícula. É caro? É dura, partícula. Não, ele eu vou botar pra fazer agora. Ele vai ficar em linha reta aqui, ó. Depois vai só ir colocando mais aqui. Beleza, já temos matéria estranha sendo fabricada. Aí com a matéria estranha a gente pode fazer agora as lentes gravitacionais. Isso aqui depois acaba sobrando bastante. Não, ele vai na pesquisa, né? Ele vai na... Falta o frame material, né? É. Dá pra pular em cima? Não. Muito perto. É... Frame material. Ele pede nanotubo. Fazer dois aqui. Ele pede liga de titânio. E ele pede chapa de silício. E aí ele retorna frame material. E aqui no final... Vamos de... Vou ir pra achar. Não se assusta não, Brutinho. Pegou. Pegou lá no final... Ok, dá pra relevar. Dá pra relevar. Apareceu aí, Brutinho? Apareceu. Estou já construído. Cara esse negócio aqui. Ô, Brutinho, antes de mais nada, faz aí pra gente uns análises de campo de batalha. É baratinho. Tem tudo aí pra fazer. Que aí vai ajudar a gente a construir mais rápido essas BP, mano. Nossa, os drones estão muito lentos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a velocidade deles mais um pouco aqui. Caso essa aqui, ó. 1.200. Será que eu gasto nisso, mano? Não vale a pena, não. É melhor usar o campo de batalha. Esteira errada aqui. É pior que lá na hora de colar eu nem prestei atenção. Estava errada a esteira. Já estava da outra BP, né? Que eu tenho que trocar lá o... Da fabricação de motor. 58 mil de ferro aqui. Mano, só tem 150 mil de ferro lá, Brutinho. Aonde? O Lucas deletou o planeta lá. Onde a gente foi buscar o ferro? Ah, sim. Eu botei já as outras... Vai ter que buscar outro planeta já, Brutinho. Vamos ter que invadir outro. O que era já invadir todos logo. Aí, boa, hein? Aí, eu gostei. Pise, pise. Tá feita. Botei tudo na mão, meu amigo. Pega pro guento. Na mão, o negócio fica diferenciado. Falta o... O que é o nome? Silício. Falta o silício. Tá chegando já. Aí, Brutinho. Já tem fabricado aqui. Frame material. Aí, depois dele, vem isso aqui, ó. Que aí não tem a produção de vela, né? A produção de vela precisa de... Photocombiner. Aí, o Photocombiner precisa de... Prisma. E o Prisma precisa de pedra. De vidro, na verdade. A gente não tem uma produção de vidro decente ainda nesse planeta. Mas eu acho que tem vidro, bastante vidro armazenado. Então, dá meio que pra pular e ir direto pra produção de... De Prisma. Só que a gente não tem uma produção decente de placa de circuito. Isso eu tenho certeza. Fazer ela agora. A gente não tem. Não, de placa de circuito não tem. Vou começar dela. É, eu pedi pro Brutinho fazer, Mauro. A análise do campo de batalha. É um nome meio estranho, mas é o nome da estrutura. É o que tem pra hoje. Eu queria um de duas vias só. Só que todos aqui tem três e nenhuma faixa. Ah, essa aqui. Não. São todas três mesmo. Faz com três mesmo. Gasta um espaço à toa, né? Com três. Copia essa aqui, ó. Que já tá pronta. A gente troca a parte de dentro dela. Vou copiar essa aqui, ó. Já tá no esquema. Ô, 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 Brutinho. Calma que cada bicho desse aí consome... Consome 12 megawatts, tá? Vai na manhinha. Cada colisor de partícula é 12 megawatts. Ah, não. Botei dois ali que eu consigo só fazer dois. Tá no limite. Aí aqui... É... Placa de circuito. É recobre. É terceiro. Deixa retorno. É placa de circuito. Perdi. Aqui. Resta certo. Você colocou aonde, Brutinho? Análise. Ah, tô velho. Eu só não tenho... Talvez esteja. Não, mesmo que fosse analisador de campo de batalha, é zoado o nome. Vou colocar coletor. Coletor de batalha. Coletor de batalha seria um bom nome. Essa fábrica aqui não vai ter. Vou atirar fora. E a gente faz as ligações das esteiras. E essa daqui, pelo visto, também não vai ter. Ô, cacete. Coloquei as esteiras ao contrário. Vou bolando já, hein? Vai, constrói rapidão quando eles tenham. Beleza. Aí, agora... Agora... Eita, cheio de coisa no caminho agora, hein? Agora azedou o pé do frango. Você vai fazer vidro, Marcelo? Vidro eu acho que tá fazendo, né? Eu acho que não. Não vi nenhuma produção aqui. Eu vou fazer. Eu tenho uma produção grande de vidro que o Mike fez, se eu não me engano. Ah, vou molhando as torres aqui que fica mais fácil. Um... Um negativo. Não, tem certeza? Pelo menos nenhuma torre tá recebendo vidro de produto final. Vou dar uma volta no planeta pra procurar, mas acho que não. É, eu achei aqui, mas não é muito grande, não. Mas tem. Só não tá fabricando mesmo, porque talvez não tá chegando pedra lá. É. Não tá fabricando porque não tá chegando pedra. É, vai ter que fazer de vidro. Eu vou fazer aqui, Bruno. Eu vou fazer aqui. Vou fazer. Vai ter que fazer. Não tem jeito. Partícula. Vou tirar. Pior que eu não salvei nenhuma, né? Se eu tivesse salvo agora, eu não precisava ficar se matando. Nossa, tá bem no cara aqui. Não vai ter como mexer agora, não. Valeu, Jonathan. Obrigado, mano. Deixa eu ver qual que eu vou copiar. Fazer a de vidro mesmo. Não tem jeito, não. É, a de pedra e vidro que tinha aqui, eu tô desmontando porque não tá chegando mais nada. Pode desmontar. Eu vou fazer. Vai limpando a área. Receita é... Vrido. A entrada é... Preda. E a saída... É vrido. Tem que fazer de qualquer maneira, depois a gente vai ter que fazer plane filter e plane filter usa vidro azul, que é vidro reforçado de titânio. Vidro aqui, ó. E, rapaz, vai água nessa receita? Eu não lembrava. Ah, eu fiz ela... A última coisa que eu fiz antes de ir embora pra casa, eu fiz ela antes. Ela o quê? Essa receita. No meu mapa. Ah, tá. Não lembrava, velho, dessa receita. Eu acho que fora a receita do ácido, eu acho que é a única que vai água. E o ácido a gente já tinha aqui, né? Tinha. Uhum. Mano, a gente não tem água. E nenhum dos planetas. Vai ter que buscar em outro sistema. Nenhum daqui não tem água? Não tem. Não, não tem. Tem um oceano de água em algum lugar. Tá, mas... Procura aí. Tem, porque no sol tá dizendo que tem água. Ah, então tem. Vamos ver onde ele já tá. Então tem, algum deles tem água. Ah, que não. É no... No quatro, né? A gente precisa dominar o quatro, então. Tem ferro lá bastante? Tem seiscentos mil. Então é o próximo. E tem um milhão e setecentos de titânio. Nossa, dois e cinco, porque até travou agora. Rapidinho, já volto. E, rapaz, não passa? Ah, passa. Beleza. Temos vidro. Olha que bonito, olha que bonito. Isso é bonito demais. Ajustar isso aqui. Conectar a última aqui. E aí, beleza? E aí, Mike? E pra gente deixar a série mais divertida. Chegou. Gastar recurso, gastar carvão. Acabou o ferro, viu? Só pra vestir. Não tinha um monte de ferro? Os novecentos mil de ferro daquele planeta já foi. Falou que tinha. Falou certinho. Caralho. Tem que ir lá no quatro, Mike. De qualquer maneira, teria que ir lá no quatro. No estratégico quatro. Porque a gente vai precisar de água, pô. Pra fazer o vidro azul. Sim. Você lembrava que água? Não. Tava tão focado, tinha uma larva em fazer aquelas armas que eu nem tava olhando direito o azul. Você para de gastar recurso com arma, Mike. O meu, a gente vai precisar daquelas armas. Você para de gastar recurso com arma, Mike. Você vai dar um lock na gente aqui. Só tem mais dois milhões de ferro no planeta. Não, tem outros dois sistemas. Tem acho que mais cinco milhões entre eles. Não. O próximo que a gente for, o próximo sistema que a gente for, vai ser bem longe. Vai ser bem longe. Não, a gente vai ir muito longe que é pra falar nisso. É verde a última pesquisa, né? Sim. Já vamos entrar aí no próximo endgame mesmo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu fiz placa de circuito. A placa de circuito já travou. Aí com placa de circuito agora e vidro, aí eu posso fazer... Com o vidro agora eu posso fazer o prisma. Ih, tá devagar aqui a pedra aqui, mano. Tá acontecendo? Acho que a gente tem pouca torre. Não, tá... A chegada tá alta. Tem 4.600 chegando, mas a lenta chegada. Será que não dá pra fazer mais uma pesquisinha de velocidade dos drones, não? Dá pra fazer. Mas 50% de velocidade do... Aqui, ó. Sem essa pesquisa aqui, ó. Logística e Carrier 4, não dá pra dar warp nas naves de entrega, brutinho. Aí. É uma pesquisa, ó. Aqui, ó. É uma pesquisa. Nunca ia conseguir. Olha a velocidade da pesquisa. Nossa, tá derretendo a pesquisa. Tá derretendo o recurso, mano. Olha isso. Pronto. Vai melhorar bastante agora. A velocidade de entrega de recurso. Aí o próximo já é verde, já. Esquece. Ó. Já subiu 1K já aqui, ó. 10K. Vamos ver como é que ficou agora a velocidade dos drones. Melhorou, melhorou. O que tem de pedra? Só tem 120 mil nesse asteroide aqui de pedra. Tem que disponibilizar a extração de pedra, hein? Não vai faltar. Eu coloquei lá no estratégia 2, eu acho. Eu botei uma de pedra lá. Deixa eu puxar isso aqui mais pra cá. Dá pra colocar mais uma produção e eu faria o prisma. Faria pra cá, porque tá ficando tudo disponível aqui. Acabou o tema do jogo de segurar todos os recursos de uma vez. Roubadíssimo. Os desenvolvedores já falaram que não vão tirar, hein? Falaram que se não quiser, é só não usar. Aí, boa. Dá pra fazer mais uma produção. Dependendo, a gente pode até jogar esse Titânio pra baixo, hein, Brutinho? 150 mil. Deixa eu ver quanto tem no sistema. Ah, a gente tem bastante ainda, Titânio. Pô, tem 4 milhões ainda de Titânio no sistema. Pode jogar pra baixo, pode jogar pra baixo. Ó, só foi dar o upgrade na velocidade dos drones, ó agora. A pedra. Agora deu conta. O vidro ficou disponível. Agora dá pra fazer o prisma. Aí o prisma mais a placa de circuito, a gente faz o photocombiner. E aí o photocombiner mais grafeno, já dá pra fazer as velas. E aí com a vela e o frame material e processador, a gente consegue fazer o componente da esfera de Dyson. E aí com o componente da esfera de Dyson, a gente consegue fabricar os foguetes, né? Que no caso, acho que não liberou ainda aqui, ó. Vertical lá. Tá faltando esse pra começar a brincar. E aí aqui já é verde, já. Planetary Unosphere Utilization. E aí pra liberar a... Não, isso aqui não, não é isso aqui não. Cadê é o que libera a matéria? Ué? É isso aqui mesmo? É isso aqui, né? Liberar o fóton? É isso mesmo. O que é 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 o que é?